Fala pessoal, mais uma vez eu aqui e vocês aí. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que os senhores estiverem vendo esse vídeo. E clã, o vídeo de hoje vai ser o vídeo de teste desse droninho aqui, o L900 Pro SE, beleza? Então, se você quiser ver o vídeo de teste, fica depois da vinheta que eu te mostro. Vamos lá! Fala galera, beleza pessoal? Sejam todos muito bem-vindos ao vídeo de teste do L900 Pro SE, demorou para chegar, mas chegou. E pessoal, se vocês não viram o vídeo de comparação entre o L900 e o KF-102, vou deixar aqui na descrição, tá bom? Porque muita gente tem dúvida qual drone comprar, se é o L900, se é o KF-102, vou deixar aqui na descrição pra vocês, beleza? Então, corre lá e confere pra vocês verem as principais diferenças entre um modelo e outro. Show de bola? Galera, como eu sempre gosto de fazer no começo dos meus vídeos, eu vou explicar aqui os comandos do drone, porque muitas pessoas estão comprando esse drone como o primeiro equipamento e às vezes não sabem pilotar, tá? Não sabem como que são as funções aí e o que fazer. Então, pessoal, se você tá comprando esse drone agora, é o seu primeiro, fica aqui pra ver essas dicas que vão ser muito valiosas pra vocês. E galera, vocês que já sabem pilotar, já tem experiência, pula o vídeo e vá até a parte que interessa pra vocês dos testes, tá bom? Porque bastante gente que assiste também não tem o conhecimento, então é legal a gente passar aqui pra essas pessoas que não entendem muito ainda. Show de bola? Show de bola, pessoal, pra você aí que nunca pilotou um drone, nunca viu, é o primeiro drone que vocês vão ter, vocês têm dois comandos principais, esses são os dois atuadores do drone, tá bom? Comando esquerdo e comando direito. Eu vou pôr o controle aqui, o rádio nessa mão. Pessoal, no dedo direito, na mão direita, vocês terão o comando de colocar o drone pra frente, ó. Quando você põe pra frente, o drone vai ir pra frente. Quando vocês põem pra trás, o drone vai vir pra trás. Quando vocês põem pra esquerda, o drone vai ir pra esquerda. Então, pessoal, ele vai pra esquerda lateralmente, ó, ele tá reto, ele vai lateralmente, beleza? Pra direita, lateralmente, para direita. E pra trás, ele vem pra trás. Show de bola? Agora a gente vai inverter aqui pra essa mão. Pessoal, no lado esquerdo, na mão esquerda, nós temos o comando de subir o drone, que é colocando pra frente, ele vai subir. Colocando pra trás aqui, ó, pra baixo, ele vai descer, tá? Colocando para a direita, pessoal, ele vai girar no eixo, ó, para a direita. Esse movimento que eu estou fazendo aqui, ó, no eixo, beleza? Para a esquerda, ele vai girar no eixo, para a esquerda, galera. Show de bola? Pessoal, para ligar o drone, tem esse botão aqui, ó, que destrava os motores, tá bom? GPS, se você clica e segura, ele desliga o GPS, tá? Retorno to home, é esse aqui, ó, que tem o símbolozinho do H, tá bom? Pra calibrar a bússola e aqui, vamos lá, aqui, ó, speed do drone, tá bom? Velocidade 1 e velocidade 2, pra tirar e bater foto, tem até o símbolozinho aqui, ó, da câmera, certo? Aqui é o headless mode, esse botãozinho aqui, que é o modo sem cabeça. E aqui é o controle do gimbal, tá, pessoal? Que, a gente fala gimbal, mas na verdade ele não tem gimbal, ele tem o servomotor que atua na descida e na subida da câmera. Show de bola? Passados-se aí os comandos, né, pra vocês, vamos então fazer a conexão do drone com o nosso celular. Show, galera? Então aqui tá com o celular aqui, primeira coisa que a gente faz, liga o rádio, rádio ligado, O drone, ele liga aqui embaixo, ó, aperta e segura, show! Drone ligado, rádio ligado, ó, já encontrou, a gente vai vir aqui, ó, no Wi-Fi, vamos esperar ele achar aqui no Wi-Fi, ó. Já achou? É esse M5G, aqui embaixo, aqui, ó, 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 M8, 5G, 442, CBC, é esse cara aqui, show! Galera, o aplicativo que usa é esse HFAM, tá, vem no manual dele pra gente baixar. Então, clicou aqui no HFAM, ele vai abrir o aplicativo, vamos esperar aqui que ele tá iniciando, ó, start. Aí, galera, já tá funcionando, deixa eu ver se tô subindo o gimbal pro lado certo aqui, galera. Esse lado aqui, ó, tava subindo errado, aí, ó, como vocês podem ver aqui, ó, já tá transmitindo a imagem. A câmera dele não é ruim, tá, galera? Não é ruim, tá? A qualidade da câmera é muito boa, pena que ele não tem estabilização, quando ele tá voando a câmera, a filmagem fica assim, ó. Aí tem uma câmera muito boa, mas a imagem fica assim. Então, pessoal, pra gente calibrar ele, a gente vai segurar aqui, ó, clica e segura. Aí a gente vai girar, quando ele apitar, a gente põe ele de cabeça pra baixo, ó. Show! Calibrado, tá? Show de bola! Galera, outra coisa, muitas pessoas relatam problema em ele, esse drone, achar GPS, tá? O que que vocês podem fazer pra ficar mais fácil dele achar GPS? Galera, desliga o GPS, depois de vocês terem calibrado, desliga. Ó, não vai aparecer pra vocês aí, por conta do visor aqui, mas aqui pra mim está aparecendo o GPS OFF. O que que vocês vão fazer? Decoa o drone com o GPS desligado, tá? Porque ele vai usar o sensor embaixo do drone pra se manter, sobe ali uns 4, 5 metros e deixa ele paradinho. Começou a achar GPS, você liga o GPS de novo, ó, tá? E aí você voa em modo GPS. Galera, no vídeo eu fiz isso, tá? Sempre quando está com problema de achar GPS, eu faço dessa forma. Decolo ele, subo um pouquinho mais alto, aí ele pega o GPS mais rápido. Show de bola? Então vamos lá pra segunda parte do vídeo de teste. Fala galera, beleza? Pessoal, estamos aqui pro vídeo de teste do L900 Pro SE. Como vocês podem ver, ele já está ali, tá? Já está configurado. Eu vou, já achou o GPS também, eu vou efetuar aqui a decolagem dele, tá bom? Galera, muitas pessoas às vezes falam que o drone demora pra achar o GPS. Se ele ficar demorando, o que que vocês podem fazer, ó? Desliga o GPS, GPS OFF, tá? Liga o drone, ó lá, o drone já ligou, beleza? E decola, ó. Decolei com o GPS OFF, sobe ali numa altura aí legalzinha, tá? Pra que essa altura legalzinha, pessoal? Se está difícil de pegar o GPS embaixo, vocês sobem ele um pouco pra ver se ele pega o GPS mais em cima, tá? Uns 4, 5 metros de altura. E aí, quando pegar o GPS aqui, ele está com 11 GPS. Eu ligo o GPS, ó. GPS ON, beleza? Está com o GPS ligado, 10 satélites que encontrou. Eu vou baixar ele aqui pra vocês verem. Está um pouco de vento, tá galera? Ó. Galera, o drone é bem estável, tá? Porém, por ele não ter o gimbal, é bem ruim, tá? Porque a imagem não fica boa. A imagem não fica uma imagem estabilizada. Mas olha lá, ó. Deixou subir ele um pouquinho, que está ali no preto ali, vocês não estão conseguindo enxergar o drone. Então, pessoal, a gente vai pro voo. Vamos fazer aqui umas fotos, uns vídeos bem rapidinho com o drone pra vocês verem, e eu vou por aqui. Deixa eu pegar isso aqui e tirar esses controles da mão aqui. Calma aí, galera. E o drone está ali voando ali, ó. De boa. Eu só queria tirar esses botãozinhos aqui, calma aí. Pronto. Vou deixar ele assim, que aí saem os botões. Vamos lá, pessoal. Só pra tirar aqueles botões do meio da tela ali pra vocês verem. Pessoal, o primeiro teste aqui, ó. Por esse drone ele não ter gimbal, que é o que eu sempre falo, às vezes o pessoal fica com a dúvida. L900 ou KF-102? Pessoal, olha isso aqui, ó. Pra direita e pra esquerda, ó. Pra direita. Pra frente, ó. Pra trás. Pra frente. Pra trás. Dá uma olhada nessa questão da câmera, galera. Olha. Pra direita, ó. Só tô pondo o drone pra direita. Pra esquerda. Olha isso. Pra frente. Tá vendo, galera? Pra trás. Eu só tô comandando o drone. Aí o que acontece é que, às vezes, muito canal no YouTube voa com o drone assim, ó, bem devagarzinho. Voando em um dia que não tá vento. Então, assim, galera. Não se enganem, tá bom? Não se enganem. O drone não é ruim, porém, ele só presta pra foto. Eu vou tirar algumas fotos aqui pra vocês verem. Eu vou subir com o drone. Ó. Tô subindo aqui. Vou virar ali pro milharal que a gente tem aqui do lado aqui, ó. Vou tirar umas fotos pra vocês verem. Tirei uma foto aqui. A câmera dele pra foto, pessoal, é até aceitável. É até uma... Uma qualidade bacana. Agora, pra vídeo. Ó. Então, assim, galera. Não se enganem. Como vocês podem ver, a imagem, ela fica dando uns flicks. Você percebe que ela é meio gelatinosa também. E outra coisa que eu não gostei nesse drone é a questão do gimbal. Pra baixar, ó. E pra subir. Olha os tapas que ele dá no gimbal, ó. Não é uma coisa suave, galera, ó. Eu vou filmar o horizonte ali pra vocês verem. Olha como que essa imagem, ela está... Tremida. Ela fica parecendo uma imagem gelatinosa. Ela não fica uma coisa fluida. Uma coisa bem... Bem estabilizada. Devido ao gimbal. E isso aqui é horrível, ó. Você clica pra baixo. Ele dá uns tequinhos no gimbal, sabe? Uns tap, ó. Não fica uma... Uma imagem bacana. Então, é assim, pessoal. Eu vou dar minha opinião sincera nesse drone. Se você quer investir pra aprender a pilotar e não quer fazer um investimento muito grande, esse drone serve, tá? O drone serve. Mas está longe de ser um drone legal pra você fazer umas filmagens, pra você fazer uns vídeos. Ó, vou pôr ele lá pra frente lá. Está longe, tá, galera? Muito longe de ser um drone bacana pra vocês estarem fazendo esses vídeos aí que normalmente o pessoal gosta de fazer. De FPV, de filmagem, tá bom? E é assim, galera. Cada um sabe do seu bolso. Eu costumo dizer assim a questão do bolso porque cada um sabe do dinheiro que pode investir no equipamento. Porém, galera, pelo custo-benefício não vale a pena você pegar o L900, porque com questão assim de mais R$200, R$250, você pega o KF-102. Pra quem não conhece o KF-102, é um excelente drone de entrada, um custo-benefício muito bom também, tá? É um custo-benefício top pra quem está começando e ele já tem estabilização na imagem dele. Ele não fica dando isso aqui, ó. Quando eu acelero, ó, parei, tirei o dedo do stick, ó. Ó o que o drone faz. Nunca que o KF-102 vai fazer isso, embora ele seja um droninho de entrada, tá? Então, ó, a gente está aqui embaixo dessa árvore aqui, ó. Olha os tecos que ele dá, ó. Pra baixo, pra cima. Tá vendo, ó? Então, pessoal, só isso aqui já não me agradou, tá? Muitas pessoas, às vezes, pegam pra voar com esse drone quando não tem vento, tá? Nas melhores condições climáticas, voam com ele devagar. Aqui, galera, eu estou voando com ele no modo esporte. Eu vou até trocar a velocidade pra gente ver como que ele fica, ó. Aqui a gente está na velocidade 1, que é a velocidade mais lenta dele, ó. E mesmo assim, ó, olha como que fica. A questão da estabilização dele. Péssima, péssima. Então, galera, resumidamente. Esse aqui foi só um videozinho de teste pra vocês verem a real qualidade do drone. Não é um péssimo drone, tá bom, galera? Eu vou trazer ele pra cá, que a bateria dele está drenando aqui já. Acabou muito rápido a bateria dele. Também não estava a plena carga, eu esqueci de pôr ela pra carregar. Mas assim, galera. Eu vou colocar aí pra vocês na tela também, a questão de como que funciona a carga desse drone. Quando a bateria está acesa, com o LED aceso, ele está carregando. E quando a bateria apaga o LED, ele já carregou. Eu estou fazendo isso pra gente dar uma otimizada a mais aí nos vídeos, tá bom? Eu vou colocar aí do lado as fotos, mostrando pra vocês que quando a bateria está carregando, o LED fica vermelho. Quando a bateria já carregou, o LED se apaga. Beleza, galera? E eu vou pôr aí também o tempo de carga da bateria, o tempo que durou e a autonomia de voo do drone, tá? Galera, a autonomia de voo que eu coloco é uma autonomia de voo segura. Não é uma autonomia de voo que está lá nos manuais do drone, tá ok? É uma autonomia de voo que você vai voar com o seu drone, vai voltar com ele. E... como que eu posso dizer? Ele vai voltar em segurança, sem você passar perrengue, sem o drone acabar a bateria dele no meio do caminho. Você tem que ir buscar lá correndo. E aqui vocês podem ver que ele está em rover, muito bem estabilizado, tá? Não tenho o que falar, os motores dele são bem fortes, ele aguenta um vento bacana. Porém, galera, o que deixa a desejar é a questão do gimbal, que ele não tem gimbal. E assim, pra mim, pelo menos na minha visão, drone é um conjunto de acessórios, né? Não adianta você ter um drone com a câmera excelentíssima e não ter motor pra fazer esse drone voar com vento, ter uma força, entendeu? E também não adianta você ter um motor super bom, que nesse caso aqui ele até tem um motor legal, os motores brushless. Tem uma câmera bacana também, como vocês puderam ver a qualidade aí da câmera. Porém, pessoal, ele não tem estabilização, ou seja, drone é um conjunto. Você ter um e não ter o outro, em minha opinião, tá, galera? Vou deixar bem claro aqui. Não serve, a menos que vocês utilizem esse drone pra aprender a pilotar, né? Mas é aquela questão que eu falei pra vocês. Pela diferença de preço, pessoal, eu vou colocar os links aí na descrição e vocês conferem. Pela diferença de preço, não vale a pena, galera. Não vale a pena. Eu digo assim, a diferença de preço desse pro KF-102 com gimbal, tá bom? Vou deixar os preços aí na descrição de onde que eu comprei esse drone. Se você quiser comprar ele, é pronta entrega no Brasil também. Entrem no nosso link aí do WhatsApp, perguntam se tem estoque. Mas é isso, pessoal. L900 versus KF-102, KF-102 ganha, tá? Por conta da imagem e por conta da estabilização. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor pra vocês. Eu vou efetuar o pouso do drone aqui, que a bateria já tá acabando. E lembrando que eu vou deixar aí a duração da bateria. Eu vou escrever aí pra vocês quanto tempo durou, quanto tempo demorou pra carregar. Aí, ó. Pouso realizado. Galera, a gente pousou com 10 minutos de autonomia de voo. Ou seja, a gente foi, fez o vídeozinho, voltou. Ele ainda tá com um pouquinho de bateria aqui, tá bom? Mas eu vou colocar aí certinho. O tempo de carga aqui demora. E a autonomia de voo desse drone segura. Não vamos pelo que o fabricante fala, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, dicas, sugestões e opiniões. E se você quiser ver outros testes feitos com esse equipamento, deixa aí. Um abraço e até mais. Valeu!